Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando E por que não está funcionando a opção da câmera do seu dispositivo Dentro do aplicativo Fies no seu celular Para quem não sabe, a caixa disponibiliza um aplicativo chamado Fies Para você estar baixando seus boletos, vendo a quantidade de boletos que você tem disponível lá dentro E também você está vendo toda a sua taxa de devedor lá nesse aplicativo Bom, e o que você vai fazer para ativar essa opção de câmera? Vai vir até a opção das configurações Após isso aperta em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Fies Em seguida após encontrar o aplicativo você seleciona ele Vai vir até em permissões E aqui dentro de permissões você vai estar procurando pela função de câmera Seleciona a opção de câmera Vai ter permissão para acessar a câmera Então você vai estar colocando em permitir durante o uso do AP Porque se estiver em não permitir É por esse motivo que você não consegue estar acessando a câmera Colocou em permitir durante o uso do AP Pronto, a partir desse momento você já pode estar utilizando normalmente A câmera do seu celular no aplicativo Fies Então é uma configuração bem básica de você fazer isso Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Contribuindo com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família de Autotecfone E até a próxima família de Autotecfone